Sem motivo Não suporto a ingratidão que eu sofri Quanto tento esquecer nosso passado Os momentos de ternura e ilusão Nossas coisas, nossos planos que ficaram Não consigo, pois me dói o coração O meu sorriso Vai levando meu sorriso por aí Sufocando a minha última esperança Só saudade hoje existe por aqui Lava e ela vai levando meu sorriso Vai levando meu sorriso por aí Sufocando a minha última esperança Só saudade hoje existe por aqui Quanto mais tento esquecer o nosso caso Mais aumenta a lembrança de nós dois Me conformo na triste realidade Pois eu sei que o tempo vai matar depois E sem ela em minha vida não sou nada Já não faço nada certo, sou assim Nessas olas sou um barco sem destino Nestas ondas que me levam a um triste fim Lava e ela vai levando meu sorriso Vai levando meu sorriso por aí Sufocando a minha última esperança Só saudade hoje existe por aqui Lava e ela vai levando meu sorriso Vai levando meu sorriso por aí Sufocando a minha última esperança Só saudade hoje existe por aqui Lava e ela vai levando meu sorriso Vai levando meu sorriso por aí Sufocando a minha última esperança Tchau